Olá, se tu entrou nesse vídeo, eu sei que tu quer saber se o Megafolic funciona, se vale a pena tu comprar e investir no Megafolic e o que é esse produto que está sendo tão falado aí no mercado e eu vim aqui para te falar tudo sobre o Megafolic mas eu tenho um convite para te fazer, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar se ele vai valer a pena para ti ou não então presta atenção nesse vídeo, eu também tenho dois alertas importantes para te passar é que o Megafolic, como ele está muito em alta, tem sido vendido em sites que não são oficiais em outros sites, que eu não vou nem falar o nome que não é culpa dos sites, são pessoas que colocam lá fazendo cópia do Megafolic, tome muito cuidado, isso é importante porque tu vai comprar o produto não vai fazer o que o Megafolic te promete, então tome muito cuidado esse link que eu vou te deixar aqui na descrição e no primeiro comentário é onde eu adquiri o Megafolic e por isso eu vim gravar esse vídeo para ti o que o Megafolic promete ou o que é esse produto, se ainda tu não tem total certeza ele é um composto vitamínico que foi longamente testado e aprovado pela Anvisa e o que ele promete? Ele vai acabar com as pontas duplas do teu cabelo ele vai fortalecer, o meu cabelo fortaleceu muito, eu estava cheia de queda, de buracos então ele vai resolver o problema da queda, ele vai engrossar o teu cabelo como engrossou o meu aqui, eu estava com bem pouco cabelo então ele vai agir de dentro para fora, ele vai nutrir vitaminas que faltam específicas para o teu cabelo eliminando também aquelas pontas duplas, vai dar viço, vai dar brilho, vai dar mais nutrição natural do teu cabelo e por que eu disse que talvez o Megafolic não seja para você e você pode até colocar dinheiro fora? comprando um Megafolic tem que fazer o uso corretamente dele porque senão ele não vai fazer o efeito que ele promete agora, se tu adquirir o Megafolic e fazer o uso, como diz ali, eu vou deixar a página para vocês é oficial, que vocês vão ver depoimentos de outras pessoas também que não é só o meu, tá? ele vai também devolver a cor natural do teu cabelo então tu vai ver que o Megafolic é realmente, como diz o nome, um megaproduto mas tem que ser feito o uso corretamente por isso que eu disse que talvez não seja para você se você comprar e não fizer o uso dele corretamente por no mínimo aí 3 meses, ele não vai cumprir o que promete, tá? de 3 a 5 meses, dependendo como está o teu organismo porque isso ele vai reforçar as vitaminas de dentro para fora então sim, o Megafolic funciona, mas tu tem que fazer o uso dele corretamente, tá? tome cuidado mais uma vez, tá? com sites onde vocês podem comprar que além de comprar que não é o Megafolic, o oficial porque ele foi longamente testado e aprovado pela Anvisa tem garantia então esse produto realmente, esse que está aqui é o oficial você ainda pode ter problema com dados clonados, esse tipo de coisa, tá? então se tu já usa esse produto, comenta aqui conosco se tu está gostando para a gente compartilhar com mais pessoas deixa o teu like até o próximo vídeo então se você já usa esse produto, comenta aqui conosco